Quando reformou seu ministério, o presidente Dilma Rousseff disse que o fazia para ganhar mais apoio político dentro do Congresso. Não era por nenhuma outra razão. Era unicamente para ganhar mais apoio no Congresso. E o que aconteceu menos de uma semana depois, o Congresso derrotou dois dias seguidos a Dilma. Derrotou na medida em que negou o quórum para votar projetos do interesse do governo. Não satisfeita de ser derrotada duas vezes dentro do Congresso, a Dilma também foi derrotada uma vez no Tribunal Superior Eleitoral, quando a Justiça Eleitoral autorizou que uma ação que pede a impugnação da chapa dela e do Michel Temer prosperasse. Essa chapa é acusada de ter abusado do poder político e do poder econômico. Além da derrota do TSE, a Dilma perdeu também no Supremo Tribunal Federal, quando o governo quis tirar da relatoria das suas contas o ministro Augusto Dardes do Tribunal de Contas da União. Não satisfeito de perder no Supremo, o governo perdeu também no Tribunal de Contas da União, que por unanimidade recomendou ao Congresso que rejeite as contas do governo do ano passado, porque essas contas foram maquiadas, estão repletas de irregularidades. O que vai acontecer? Essa decisão do TCU precisará ser encampada pelo Congresso para que comece o processo de impeachment. Enfim, um governo sem agenda, um governo que só fala em combater a crise econômica, vai se arrastar e entrar pelo próximo ano discutindo o impeachment e tentando escapar dele. Dilma recomendou recentemente que se colocasse os interesses do país acima dos interesses pessoais. Por que ela não começa a fazer isso? Ela poderia fazer isso pedindo as contas e ir embora. Obrigada. Obrigada.